final de jogo lá em São Januário São Paulo 0, Vasco 0 empate lá no Rio de Janeiro e dava pra ter ganhado dava pro São Paulo ganhar dava pra ganhar Rato, na hora de dar as notas a você, a gente vai conversar a gente vai conversar tá São Paulo 0, Vasco 0, dava pro São Paulo ter ganhado, São Paulo foi melhor no contexto geral da partida do São Paulo foi melhor Vasco um time extremamente nervoso pela situação na tabela é normal o time do Vasco estar nervoso e o São Paulo perdeu a chance de somar 3 pontos hoje e ficar mais tranquilo na tabela infelizmente algumas decisões tomadas dentro de campo quando algo sobe a cabeça do jogador, o jogador se acha mais do que ele é dá merda mas a gente vai conversar chegando nas notas eu vou conversar com o Rato já tá se achando mais do que é impressionante antes de tudo galera triple C curte, compartilha e comenta que é muito importante inscreva-se no canal é gratuito não custa nada você não perde o dedo ajuda a fortalecer a mídia alternativa e vai participar do sorteio da camisa que vem aí mais uma camisa oficial a gente vai sortear aí, beleza? então se inscreva no canal pra poder participar no primeiro comentário fixado o link da parceira 1xbet mais o código promocional do Joba você pode estar fazendo suas apostinhas no Brasileirão final de semana do Brasileirão tem Corinthians e Flamengo hoje amanhã a rodada continua com o clássico Palmeiras e Santos então clica no primeiro comentário fixado e faz seu cadastro em 30 segundos pra você fazer as suas fezinhas as melhores cotações do mercado estão na parceira 1xbet bom, vamos lá galera vamos lá São Paulo e Vasco o Vasco começou no começo do jogo tomando a rede ele precisava muito do resultado tá jogando em casa tá tentando sair da zona do Agrião e o São Paulo aos poucos o São Paulo foi entrando no eixo equilibrando a partida depois começou a ser dominante na partida e tinha tudo pra sair o primeiro tempo ganhando já o São Paulo né sai a penalidade um pênalti bem marcado pelo Braulio né eu fiquei até surpreso o Braulio marcando pênalti pro São Paulo em São Genuário até aí tudo bem o Lucas pega a bola deixa a bola no baixo do braço e o Lucas vai bater é nosso melhor batedor aí sem Caleri sem Luciano né é nosso melhor batedor é nosso craque é o Lucas que tem que bater aí o seu rato chega não sei se ele pediu ou se ele pegou a bola do Lucas eu vi que o Lucas tentou conversar com ele lá mas o rato achando que ele não é mais rato achando que ele é o Miller achando que ele é o Raí achando que ele é um Leonardo não deixa o Lucas bater e faz uma merda daquela lá ele já correu pra bola telegrafando onde ele ia chutar com aqueles pulinhos nojento você vê que não sabe bater pênalti né não sabe gente o Lucas pegou a bola colocou embaixo do braço é ele que tinha que chutar é o craque do time é isso que você tem que botar na cabeça rato você foi um cara útil esse ano rato você é um cara útil mas você não é craque rato você não é craque você tem que botar isso na sua cabeça fez gol contra o Corinthians batemos palmas lá foi um dos melhores do time naquele jogo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil só que você tem que botar uma coisa na cabeça você não é craque rato você não é batedor de pênalti oficial aí aliás o Dorival tem que definir logo né porque todo jogo é um jogador diferente querendo chutar pênalti e isso está fazendo o São Paulo desperdiçar pelo menos 50% das penalidades então só para entender galera se o São Paulo sai na frente do Vasco 1x0 com aquele gol de pênalti no final do primeiro tempo o Vasco ia voltar tão nervoso e pressionado pela própria torcida que ia abrir todo lá atrás o São Paulo ia ganhar o jogo certamente se vira 1x0 na frente o Vasco ia voltar desesperado pressionado pela torcida ia deixar brecha espaço a gente mataria o jogo não vou esquecer do Ramos também que perdeu o rebate lá né mas a partir do momento que o Rato chega pega ou pediu a bola do Lucas ele chamou a responsa pra ele eu até falei acompanhando o jogo Rato essa bola é do Lucas Rato aí ele pegou falei beleza Rato você pegou a bola você assumiu a responsa então convita converta essa merda desse pênalti aí converte aí ele vai o pênalti mais horroroso batido por um jogador de São Paulo nos últimos tempos aí que eu vejo pulinho, pulinho, pulinho telegrafa chuta mal na mão do goleiro impressionante cara Dorival você tem que chegar e definir ó eu não tenho o Calero não tenho o Luciano aqui meu batedor é o Lucas quando voltar o Galopo ano que vem se o Galopo tiver em campo ele tem que chutar porque é o melhor batedor que a gente tem e uma dessa uma uma atitude dessa do jogador pegar a bola do companheiro e fazer uma merda daquela custou pra gente os três pontos hoje custou é bom São Paulo atingir logo os 45 porque porque é importante aí você pode pegar o Carelli fazer a operação dele pra ele voltar o quanto antes você pode fazer testes durante os últimos jogos botar a molecada pra jogar mas aí o ego de um jogador um jogador que não é craque nunca foi craque na carreira fez perdeu não adianta não adianta também mais a gente tá tá fortalecendo isso pro rato não fazer essa merda mais agora não adianta resultado já não volta mais atrás você tem que botar uma coisa na cabeça rato você é um cara é você é um jogador importante mas você não é craque você nunca foi craque e nunca você vai ser craque rato essa bola era do Lucas tava na mão do Lucas você não tem nada que tirar do Lucas aí vira o jogo 0x0 né o Vasco volta no segundo tempo melhor teve aquela bola na trave do Pec Natan não consegue recuar uma bola pro Natan no segundo tempo ele não conseguiu dominar o Pae Pae tomou a frente dele ainda bem que o Pae não caiu na área porque se o Pae cai na área naquele lance o Rafael saiu muito bem do gol mas se o Pae cai na área o juiz ia querer compensar não compensar não porque foi pênalti do São Paulo foi pênalti mas certamente ele marcaria por conta da pressão né por um domínio errado do Natan gente ó vamos lá Natan Juan estão tendo chances aos milhões aí não estão aproveitando né diferente do Beraldo que aproveitou muitos estão aproveitando mas o Natan e o Juan não estão aproveitando o Juan também é triste ver jogar gente tem uma hora que ele puxa ele saiu sozinho na direita pra cruzar a bola falei cruza rasteiro cruza rasteiro chega um jogador nosso desvia um a zero o próprio zagueiro do Vasco que foi tentar tirar uma bola forte rasteira pode botar pra dentro e fazer o contra o que o Juan fez nesse cruzamento jogou na outra bandeirinha de escanteio eu não acreditei algo simples bota dentro da área rasteiro e forte gente é muita limitação não sei velho o Juan não tem mais que falar do Juan gente não tem é um menino aplicado na hora que precisa lá no jogo do Maracanã contra o Flamengo ele com o Rato cansou ele entrou no lugar do Rato ele ajudou o Rafinha a marcar o Bruno Henrique beleza a gente reconheceu só que tecnicamente gente e pra finalizar pior que na base ele finalizava bem fazia vários gols mas no profissional não rolou gente não adianta empresta pra algum time aí não dá gente não dá é sofrível ver o Juan jogar me desculpa eu não consigo ser falso aqui por conta do título vim aqui com falsidade e falar que eu tô gostando do futebol do Juan do Natan eu não consigo se tem uma coisa na minha vida que eu nunca fui nunca vou ser é falso eu não consigo ser falso não consigo ver esses caras jogar bola me desculpa a sinceridade eu não queria criticar ninguém depois do título aí mas gente aí o São Paulo aí depois que o Vasco teve esse né o Vasco tentou chegar ao gol aí teve a bola na trave do PEC São Paulo equilibrou e voltou a ser melhor no segundo tempo porque o time do Vasco é ruim é ruim aquele lado esquerdo do Vasco da esquerda com o Léo Pelé com o tal de Piton lá é horroroso gente é horroroso olha o espaço que eles deram pro Juan naquele lance que o Juan jogou na bandeirinha de escanteio lá lado esquerdo da defesa do Vasco é horroroso com o Léo Pelé e Piton São Paulo não conseguiu fazer um gol nessa defesa horrorosa do Vasco mas tá bom subimos a 35 pontos né ter que somar ponto quando vir jogos em casa precisa ganhar pra fazer logo os 45 pontos ficar tranquilo aí fazer os testes botar a molecada até o sub 17 pra jogar pega o menino Ryan da base que é craque aquele é bom de bola né o Ryan tem o Tales Vander também que sabe fazer gol é botar essa molecada pra jogar chegar logo aos 45 ficar tranquilo pegar a molecada e botar pra jogar já dar férias pros jogadores aí pra eles voltar fazer uma voltar numa pré-temporada antes dos adversários né é isso é assim que eu penso cara né mas tem uma penalidade vai o rato achando que é o Milha que é o careca que é o Raí que é o você é o rato você é o rato você é o super mouse né mas vamos lá vamos dar as notas aí a gente fala mais do rato rato hoje você não vai escapar aqui velho não tem jeito Rafael foi bem tá mais uma vez foi bem aí porque a defesa deu umas cabeçadas hoje Rafael nota 8 gostei dele Natan não adianta nota 3 pro Natan levou amarelo errou um domínio de bola quase saiu o gol do Paê lá Diego Costa 5 e meio Alan Franco 6 Caio Paulista 6 e meio Alisson 6 Pablo Maia 5 e meio aí chegamos nele hoje não vou te chamar de super mouse hoje vou te chamar de camundongo de camundongo não vou chamar de rato esgoto mas vou te chamar de camundongo hoje você é um camundongo mais uma vez rato pra reforçar tá você não é craque você é um cara útil no elenco mas você não é craque você não devia ter tirado a bola do Lucas pra fazer uma merda daquela se coloca no seu lugar você é um cara que ajuda muito o elenco um cara aplicado esforçado mas você não é craque não ponha na sua cabeça que você é craque você não é craque tá zero pra você hoje James Rodrigues também perdeu o rebate lá também pelo amor de Deus hein Ramos mas enfim né porque eu boto mais culpa no rato nesse lance porque o rato tirou a bola do Lucas pra chutar o pênalti não deixou o Lucas chutar e fez aquela merda nota 5 pro Ramos Nestor nota 5 Lucas pra mim o melhor do São Paulo aí nota 7 7,5 pro Lucas o melhor do São Paulo na verdade foi o Rafael que ele abafou umas bolas lá e ajudou o São Paulo a não tomar gol hoje né o Rafael foi muito importante hoje saiu em vários cruzamentos também foi de suma importância o Rafael hoje aí então pra mim o craque do São Paulo hoje o primeiro foi o Rafael e depois o Lucas tá as alterações aí do do Dorival tirou o Ramos colocou o Luciano tirou o Rato colocou o Juan não vou dar nem nota pra você Juan porque se eu dar uma nota você já sabe que é um zero né então nem vou dar nota pra você Juan ele colocou o David 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 mais David tirou o Alisson também sem nota jogou pouco aí Michel Araújo quase faz um segundo gol no segundo tempo entrou no lugar do Nestor e o Wellington entrou no lugar do Caio Paulista tá então é isso galera deixa o triple C aí curte compartilha comenta se inscreva no canal que é muito importante empate foi ruim em jogo não pela situação do Vasco jogo no Rio estádio lotado mas dava pra ganhar né gente dava o time do Vasco é ruim gente é ruim vai brigar até a última rodada pra não cair com todo respeito a torcida do Vasco tá mas o time dos caras é sofrível principalmente a defesa meu aquele lado esquerdo com o Léo Pelé com o Piton é horroroso tá bom tamo junto aí forte abraço